Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Foi lá no baile da Marconi Quem se encontrou com as suas amigas Não satisfeita com o momento Partiu pro baile do Elipa Na dança ela impressiona, destrava nela em low-cast E vai mexe, vai mexe, mexe, vai mexe, vai mexe Chegando, roubando a cena no baile da Dezessete Vai mexe, vai mexe, mexe, vai mexe, vai mexe Chegando, roubando a cena no baile da Dezessete Vai mexe, vai mexe, mexe, vai mexe, vai mexe, mexe Chegando, roubando a cena no baile da Dezessete Foi lá no baile da Marconi Quem se encontrou com as suas amigas Não satisfeita com o momento Partiu pro baile do Elipa Na dança ela impressiona Destravando ela enlouquece Vai mexe, vai mexe, mexe Chegando, roubando a cena No baile da 17 Vai mexe, vai mexe, mexe Chegando, roubando a cena No baile da 17 Vai mexe, vai mexe, mexe Chegando, roubando a cena No baile da 17 Canal funk, pra mim você é o mais pica danado E aí E aí E aí E aí E aí E aí